Fala galerinha, beleza? 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 Manada! Fiquei a paixada, GF! Valeu, Daniel. Só mais cifra, vem eles! Atenção, matem mais três. Cover! Ah, o cara que apareceu na minha frente. Beleza, tá valendo. Deixa o seu like, por favor, e se inscreve no canal, e é nóis! E aí, Luan, deixa um salve aí. E aí, Gatlinha, deixa o like se inscreve no meu canal no meu partido, eu sou meu amigo. E deixa aquele comentário chave pra ajudar nóis. Demorou? É nóis. Valeu, foi!